Isabel, o que você vai fazer hoje? Agora, nesse exato momento. Primeiro, vamos falar com o pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Até essa pessoa daqui está curada, tá? Não sei o que é isso. Hoje... Hoje você vai gravar um vídeo fazendo o quê? Enterrar o meu subequinho. Os ovinhos. O carcarim. Isso é um ovo de galinha? Não. Pode ir, tá? É ovo de... Ia falar com o Dorne. É tartaruga, né? É ovo de tartaruga. É ovo de tartaruga. Então, a gente vai... O pai dela trouxe três ovinhos de tartaruga. Tartaruga dele. E aí, o que a gente vai fazer? Ele vai enterrar os ovos que no final de ano... A previsão está para que no final de ano nasça. Posso correr, Isabel? Se vai nascer com vida ou mortinho, a gente não sabe. Tem que esperar para ver, né, Isabel? É. Olha, eu acho melhor a gente botar na frigideira. Vai que não nasce. Não. Ah, minha nenhuma. Ah, gente. Será que vai viver? Vai vingar? Vai vingar? Olha os ovinhos que bonitinhos. Redondinhos, né? É redondinhos. Tem um que está furado. Qual o nome? É... Astronauta é... Mariane. Mariana e Bebete. Bebete. Ah, Mariane. Homenagem a você, Mariane. Não, deixa o papai pegar. Olha lá, olha lá. Como é que ele vai fazer? Ah, tá. Agora eu não entendi. Isso é técnica. Olha, vai fazer um... Um buraquinho. Para colocar os... A Mariane. A Bebete. Não, é o... Eu vou falar outra. Vai, 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 vai. Mesma posição. Ajuda ela. Assim? Assim. Pega. Pode falar, Fih. Tem posição e coloca aqui. Agora o outro também, devagarzinho. Uau, olha. Bora aqui. Devagar, devagar. Uh, que legal. Olha. Isso aí, né? Estranho. Agora nós vamos... Cobrir ele. Bom. Pode? Pode. E aí, Isabel? Tá ansiosa? Coitado, não vai conseguir respirar. Como que pode, né? Interessante, né? Parece que vai morrer sufocado o bichinho, mas não. A natureza é incrível. Tem um bichinho aí. Tem um bichinho aí, né? Já pensou, Isabel? Você acorda um belo dia no final de ano. E aí... Você encontra uns bichinhos andando nessa areia. Meu Deus. Tem que tapar isso aí pra minha mãe comer, hein? E o gavião não vê. Ah, agora o gavião não pega mais, não. Pega, gente. Ou é meio enterrado? Uhum. É? Como pode, gente? E não pega só se tiver a vista dele, não? Ou pra mim era só se tivesse a vista dele? Assim, escondido desse jeito? Olha como ficou. Sim, tem que ter que não. Sem socar a areia. Gente, eu não sou louca pra deixar o ovinho aqui, né? Pra deixar o nosso lado. Mais um bagulho. Mais um bagulho pra ficar de onde casa. A gente só tem dois. A gente tinha três ou quatro. Agora o trabalho tá pronto? Sim. Agora, agora é só esperar. Até final do ano, gente, vocês vão acompanhar. Quando elas nascerem, tá? Pra quando que tá previsto? Dezembro? Novembro. Novembro. Quando chegar no novembro, a gente vai ficar de olho. E se elas surgirem, aparecerem, se der, a gente vai registrar, né? Se não der, a gente vai só filmar depois que elas estiverem já... Fora da caixinha. Né, Isabel? Sim. Uau! Mas isso daí agora tem que colocar no sol? Todo dia? Mais um trabalho pra mim? Sim. Isabel, você vai botar no sol agora. Ah, não tem nenhum. Meu Deus. Ainda tem... Tem mais um trabalho pra mexer no ovo. Se possível, pegue direitinho, com cuidado, sem cair, e bote no sol, tá? Com muito carinho, como se tivesse tante carregando uma criança. Então, pode colocar lá dentro agora, amor. Né, Isabel? Que Isabel vai encerrar o vídeo. Isabel, vai encerrar o vídeo? Então, fala com o pessoal. Então, gente, foi o vídeo de hoje. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Google Tradutor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Curtam, gente. Curtam, curtam. Isso, pra que a gente venha fazer mais vídeo, né? E compartilhe. Se puder, curta mesmo. Se inscreva. Envie pra um amiguinho. Pra que eles possam também estar vendo esses vídeos que a gente tem feito, né, Isabel? Pra que a gente venha fazer mais. Olha, e assim ficou a nossa caixa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um abraço. Fui! Fui!